Por que é exclusivo isso aqui? O drama de Marcos Oliveira, sabe quem é, gente? Beissola. Esse famoso Beissola, né, Sassá? É isso mesmo, Fred. Ele falou com a gente, com a Nath Bittencourt, sobre a situação complicada que ele tá vivendo, situação de saúde, situação financeira, e falou também sobre esse golpe que ele sofreu de um falso assessor. Vamos acompanhar. Gente, hoje vou receber o ator Marcos Oliveira, queria primeiramente te agradecer. Imagina, tamo aqui pra isso, querida. Vamos nós na luta. Marcos, eu queria primeiro saber como que você tá. A gente sabe que você teve alguns problemas de saúde, né, no final do ano passado. Você já tá bem, tá recuperado, ainda tá em processo aí de recuperação? Não, tô num processo ainda, mas tô bem melhor, entendeu? Tô fazendo meus exames, ainda tenho que fazer mais na consulta com coloproctologista, mas eu já tô bem, tô com uma colostomia ainda, mas mesmo assim eu quero trabalhar. Eu devo estrear a minha peça agora no dia 3 de maio, que é Estrelas na Kitnet, entendeu? Uma comédia... E vai ser bem engraçado, entendeu? É muito engraçado. Fala pra gente um pouco, assim, a sua vontade, Marcos, é sempre essa, né? É sempre trabalhar, é ser chamado, é fazer. Porque, na realidade, é assim, as pessoas... Eu tenho que agradecer muito as pessoas, entendeu? Que me ajudaram bastante. Eu tive um assessor, meio fajuta, que entrou aqui dentro de casa, que ele dizia que era muito amigo da Rogélia. E, na realidade, ele era um bandido, entendeu? E é o que ele fez. Ele me roubou o celular e os meus cartões, e aí transferiu tudo pro nome dele e também fez empréstimos no banco, entendeu? E aí eu tô nessa relação, já fiz o BO duas vezes, entendeu? E não tenho condições, e aí essa coisa até chegar à promotoria, até a promotoria aceitar, entendeu? Eu tô nesse perrengue de novo, entendeu? Mas eu vou continuar com a justiça, não posso falar o nome da pessoa, entendeu? Só sei que é da região de Friburgo, lá, entendeu? Do litoral, perto de Cabo Frio. Ele fez isso já com três pessoas, eu fui a quarta pessoa, e ele levou todo o meu dinheiro. Levou todo o meu dinheiro, comprou terreno, comprou carro, tudo com o meu nome, entendeu? E aí é difícil, fora os empréstimos que ele fez no banco. Então eu tô, assim, entendeu? Depalperado, porque tudo que entra, entendeu? É pra pagar essas contas. E eu mudei de banco, entendeu? Pra poder ter uma sequência mais tranquila pra poder pagar minhas contas, né? Que eu pago aluguel, a farmácia, que é uma coisa cara. Então eu tô tentando sobreviver assim. Marcos, a gente vê que você é muito guerreiro, corre sempre muito atrás, e quando você teve todas essas dificuldades, você sempre abriu isso pros fãs, pros famosos. Teve algum famoso, alguma pessoa que te ajudou muito nesse momento? Que você pode falar assim, esse daqui me deu a mão. Tenho a Tata Werneck. Essa me ajuda, conseguiu um plano de saúde pra mim, sempre me ajudou, entendeu? E essa tá comigo, entendeu? A qualquer momento, instante que eu tô precisando, ela sempre tá me ajudando. Você veio do teatro, tem um trabalho lindo, longo já, e ficou conhecido no Brasil todo com o personagem Beissola. Me conta, Marcos, você gosta que as pessoas te chamem sempre de Beissola, associem a sua imagem a esse personagem que ficou tão marcante? Querida, é o único patrimônio que eu tenho na minha vida, entendeu? Quer dizer, ser Beissola ou não ser Beissola, tanto faz. Então, deixa eu agradecer a Deus e vamos em frente, entendeu? Não tem muito o que fazer. Marcos, a gente já tá quase finalizando, mas antes eu queria que você deixasse aqui um recado pros seus fãs, pra quem tá assistindo, pessoas que acompanham o seu trabalho há muito tempo e tem esse carinho muito grande por você, né? Porque, assim, a gente já viu vários trabalhos seus e você arrebenta em todos e as pessoas gostam de estar sempre te acompanhando, né? Tenha esse carinho por você. Olha, eu quero agradecer imensamente a todos, principalmente a você, entende? Toda a sua equipe, muito legal. E que eu tô aqui, bicho, entendeu? Tô aqui, precisando de ajuda ainda, muito. Às vezes eu consigo ter dinheiro pra se alimentar, às vezes não. e tamo na luta, eu quero trabalhar, vou fazer o meu... Meu primeiro pagamento vai ser no dia 7 de maio. Até lá eu tô na precisão das coisas. Mas tô saindo dessa, bicho, tô saindo dessa e quero voltar ao mercado de igual pra igual. Eu quero trabalhar. Cara, só quem tá na pele ali é que sabe o que tá passando, né? Difícil a gente imaginar. Um cara desse que tava na televisão aí com a gente, sempre fazendo o maior sucesso do mundo. Esse personagem dele, o Beissola, é conhecido no Brasil inteiro, de criança até os mais idosos. E hoje você vê ele no ar, falando que falta até comida nessa sala. Pois é, ele tá passando dificuldades mesmo, ele já fez desse pedido nas redes sociais, vir e mexe, ele faz um apelo, ele passa contato, passa pics, pedindo pra que as pessoas façam aí uma colaboração, uma ajuda, porque ele agora tá voltando, tá retomando, vem essa peça de teatro agora em maio, tá feliz de estar de volta em cena, mas ele ainda precisa desse suporte, Fred. Gostei da Tata Werneck, né? Disse que dá maior apoio lá pra ele, inclusive. Sim, grande amiga. E tudo mais, parabéns. Vamos torcer por ele.